Então, se eu tiver que fazer uma releitura do Ashtanga do Dayan para 2019, o que eu comentaria? Não acorda com o celular grudado na cara. Então, a pergunta dela foi a seguinte. Você falou hoje que oleação, quando você bota o óleo na pele, ele tem que ser sempre quente. E a oleação faz parte do Dhinacharya. E eu queria saber um pouquinho melhor sobre o Dhinacharya, qual é a ordem certa, como é que faz ele direito. Porque se eu não estiver fazendo direito, pode ser que dê tudo errado, agrave todos os doshas e eu morra. Então, como é que é isso aí? Qual é o limite do suicídio ayurvédico por meio de oleação excessiva e tal? Então, o óleo tem que encostar morno na pele. A pele, ela é um sistema, como todo o corpo, que se você botar um troço frio, ela contrai. O nosso objetivo com o óleo é fazer Snehana. Então, o óleo, ele segue dois princípios fundamentais dentro do Ayurveda, que é Snehana e Svedana. Quando você bota um óleo morninho na pele, ele abre os poros e você dá uma suadinha. Isso muda todo o equilíbrio dos doshas. O objetivo da oleação, tecnicamente falando, é apaziguar o Vata Dosha. Quando você bota um frio, alguma coisa fria em contato com o corpo, o que você faz com o Vata Dosha? Você agrava ou você apazigua? Agrava. Então, tá aí a sua resposta. Não pode botar óleo frio na pele, porque se você bota óleo frio na pele, você agrava o Vata. Acabou. É só isso. Tem mais, óbvio que tem mais detalhezinhos sobre isso, mas você não precisaria de mais detalhe nenhum. Você bota o óleo morno na pele, porque um dos objetivos principais, primordiais da oleação, é acalmar o Vata. Qual é a rotina perfeita e tal e tal? O Samhita fala claramente no Dhinacharadyayam. E ele fala na ordem ainda por cima, né? Então, capítulo 2 do Ashtangarudayam Sutrastana, ele começa, ele fala Se você quer ter uma vida boa, uma vida plena, uma vida longa, você deveria acordar todo dia no Brahma Muhurta. Brahma Muhurta é um horário que é mais ou menos uma hora antes do sol nascer. Antes do sol nascer. Sabe quando você vê o sol saindo? Isso é o nascer do sol. Uma hora antes do nascer do sol já tá claro o dia. O dia já tá todo azulzinho, bonitinho, mas você ainda não viu o sol. Então, no momento que começa a ficar claro, aquilo ali já é o Brahma Muhurta. E o Brahma Muhurta demora ali uns 48 minutos. É do momento que começou a ficar claro até o momento que o sol despontou no horizonte. Mais ou menos, tá? Dentro dessa janela de tempo, você deveria acordar se você preza pela sua saúde. Essa é a primeira frase do segundo capítulo, que é o capítulo de Dhinachar. Se você não faz isso, não precisa fazer mais nada. Foca nisso. Você deveria acordar cedo. O ser humano é um bicho diurno, não é um bicho noturno. Então, se você acorda muito tarde, você deveria se esforçar por acordar um pouquinho mais cedo. E ele continua. Você deveria, a partir do momento que você acordou, prestar atenção no seu corpo. Presta atenção no seu corpo. Olha pro seu corpo. Se você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é olhar pro seu celular, você já não tá fazendo Dhinacharya. Não adianta se besuntar de óleo, enfiar óleo em todo, botar guia em tudo, só comer arroz basmati, botar guia em tudo, só comer arroz basmati, botar guia em tudo. Não adianta. Você não tá fazendo Dhinacharya. Dhinacharya é acordou, abriu o olho, preste atenção no seu corpo. Como é que tá o seu corpo? Você digeriu o seu jantar da noite anterior? Você tá com fome? Você tá bem disposta? Você tá mal disposta? Você tá com alguma dor? Você tá com alguma, sei lá, algum lugar estranho? É na coluna? É na lombar? É no ombro? É no pescoço? Então, você tem que parar e olhar o seu corpo. Shari-ra-tin-dam-nir-vartya, kruta-shau-chavidi-statahá. Você deveria eliminar as coisas que você deveria eliminar. Você tem que eliminar tudo que tem que sair do seu corpo agora. Você olhou e viu. Realmente, tô com vontade de fazer xixi. Realmente, tô com vontade de fazer cocô. Poxa, caramba, me olhei no espelho e vi que realmente estou com 62 anos já. Quando a última vez que eu parei pra prestar atenção, eu tinha 15. Porque a gente não presta mais atenção em nada. Você acorda com o celular grudado na cara e você passa o dia inteiro com o celular grudado na cara. E o objetivo do Dhinacharya é você aprender a se observar um pouquinho. Ar-kanya-gruda-kha-dira-karanjya-kha-kha-bha-di-jam. Aí ele fala uma lista de coisas que você deveria mastigar agora. Que é o famoso escovar os dentes. Então você deveria ir lá e dar uma escovada nos seus dentes. Tradicionalmente na Índia, a gente fazia isso com um galinho, né? De 12 angulas, de 12 centímetros mais ou menos. De ar-kanya-gruda-kha-dira. De várias plantas diferentes que não importam aqui pra vocês. Porque ninguém vai catar uma galho e ficar mastigando galho hoje em dia. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a sua escova de dente. Se Deus for bom de bambu, em vez de você fazer aquele plástico duro horroroso. Você vai ter uma escovinha lá que polui menos os oceanos e não mata tartarugas marinhas de bobeira. E aí você vai botar lá sua pasta de dente na escovinha. E você vai escovar os seus dentes. E aí ele continua, né? Ele vai te dando que tipo de coisa que você deveria ter na boca de manhã. Quer dizer, sua pasta de dente não deveria ser doce. Aí você pode bochechar com não sei o que lá. Aí alguma hora ele vai falar. Então, aí você faz uma olheação no corpo. A Byangamacharenityam, ele fala, você deveria todo dia passar óleo no seu corpo. Fazer uma olheação. Depois de fazer a olheação, você deveria fazer Vyayama, fazer uma atividade física. Depois de fazer Vyayama, você deveria fazer Snana, banho. Então, e aí ele segue, né? Uma série de rotinazinhas básicas que você deveria ter. A verdade é que a maioria de vocês já fazem essas coisas. Você já acorda, escova o dente, vai ao banheiro, faz xixi. Tô com fome, come. A maioria das pessoas não faz a olheação. Não é muito na nossa cultura fazer a olheação. Eu entendo se vocês não fizerem a olheação. E não acorda uma hora do nascer do sol também. O que é ok também, vai. Eu não vou, eu não fico aqui implicando com todo mundo. O que eu implico mais com vocês, o Dinatira do Matheus, tá? Então, se eu tiver que fazer uma releitura do Ashtanga do Dayan para 2019, o que eu comentaria? Não acorda com o celular grudado na cara. Acabou o capítulo 2. Só isso já é muita coisa. Só isso já é muita coisa. Se você não usar nenhum equipamento eletrônico na primeira hora do seu dia, para a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo agora no YouTube, isso já é uma revolução na vida. Eu peço para a pessoa falar, acorda sem o celular. Ah, Matheus, mas o meu despertador é o celular. Parece que ela me... Quando eu falo para ela acordar sem o celular, ela fala para mim o seguinte, mas o meu despertador é no celular. Quando ela fala o meu despertador é no celular, ela acha que ela está me colocando o enigma da esfinge. Haha, te peguei. O meu despertador é no celular, não tem como eu acordar sem o meu celular. E aí eu percebo que está todo mundo louco. A gente ficou louco e a gente aceitou que a gente ficou louco e a gente ficou louco para sempre. Porque você não nasceu sendo despertado pelo celular. Se você tem mais de 20 anos de idade, metade da sua vida você passou sem... Nem existia celular. Tinha um cara que tinha um Motorola gigantesco com uma antena que tinha que puxar. Tinha uma pessoa ou outra que tinha um celular que era enorme, que foi lá dentro do carro, que era um trombolho, um tijolo. Entendeu? Vocês passaram a maior parte da vida de vocês não sendo escravas desse aparelho que hoje escravizou todo mundo. E eu não tenho nada contra o celular. Celular é um negócio maravilhoso. Serve a muitos propósitos. Mas se você tem 24 horas no seu dia e 8 você passa dormindo, 16 horas você passa acordada, das 16 eu peço para você não usar celular 1 hora. Eu falo, pode usar celular monte de vezes durante 15 horas no seu dia. Só não usa durante 1 hora e você dá um piti. Então tem alguma coisa errada com a nossa sociedade. Se você só fizer eu já estou satisfeito. Isso já é muito você já está fazendo muito mais Ayurveda do que a maioria das pessoas que você conhece. Se você quiser ser o guerreiro do Ayurveda, a Amazona do Ayurveda, você fala vou acordar antes do sol nascer. Beleza. Manda a brasa. Sei lá, Matheus, mas não queria esse negócio de ficar besuntando meu corpo todo de óleo não. Tudo bem. Tudo bem. Mas o que as pessoas fazem hoje em dia? Ayurveda é muito difícil, tem que besuntar o corpo todo de óleo, então eu não vou fazer nada. Então eu vou acordar com o celular e já acordo jogando Candy Crush também, dane-se o Ayurveda. Entendeu? É do tipo, eu pedi para acordar cedo, a pessoa falou putz, vai ser difícil fazer isso, mas dá para fazer, mas vai ser difícil fazer isso. Aí eu falo presta atenção no seu corpo, vai ser difícil fazer isso, mas dá para fazer, mas vai ser difícil fazer isso. Aí eu falo bota o óleo, ah não, o óleo é impossível. Então eu não faço mais nada, estou de férias. Lembra de criança? Estou de autos. Aí vocês entram de autos. Então por que eu não posso falar para a pessoa? Porque se eu for rigoroso do Ayurveda, o xiita, o dogmático do Ayurveda, eu ia falar você tem que mastigar essas coisas aqui, vai ter que ir lá na Índia, pegar um pé de arca, calatropes de gântia, tirar um pedacinho de 12 centímetros e mastigar essa bagaça aí. E aí você tem toda a razão de falar, cara, o Matheus ficou louco, ele pirou, ele não está adequado a 2019. Entendeu? dina, charedhyayam, são as rotinas que você faz todos os dias para você ter uma vida mais saudável. Hoje em dia a gente está tão distante de 1500 anos atrás que eu facilito a vida para as pessoas. E o meu facilitar a vida para as pessoas não diminui a importância do Dina Chara, só reforça. Se você já acorda no Brahma Muhurta, já se percebe maravilhoso, já faz tudo o que você deveria fazer, já está seguindo o Samhita perfeito e o próximo passo para ficar melhor é botar o óleo, manda brasa e bota o óleo. se você não pode olhar o corpo inteiro todo dia, como é a recomendação dos Samhitas para você controlar o Vata, você pode olhar só a sua cabeça todo dia. Shiro Abhyanga. Abhyanga é aplicação de óleo morno na pele. Já ia na sua pergunta antes de você perguntar. Maravilhoso. Não, perfeito a sua pergunta. Então os Samhitas falam, na dúvida, se você não sabe o que fazer, se você não sabe se vai dar tempo, você olheia a cabeça, olheia as mãos, olheia a olheira e olheia os pés. Quer dizer, as mãos você nem precisa olhar porque ela já vai estar olhada, porque é com ela que você está olhando o resto do corpo inteiro. Por que a cabeça é a coisa mais importante? E o Sushrutta Samhita, ele te responde perfeitamente, o Ashtangrudaim copia a resposta dele e ele fala, o ser humano é uma árvore de cabeça para baixo, do avesso. O ser humano é uma árvore do avesso, isso significa que as raízes são na cabeça. Então o ser humano é uma árvore cujas raízes ficam na cabeça. Se você quer nutrir o corpo, basta nutrir a cabeça. Se você pode nutrir o corpo inteiro, maravilhoso. Mas se você botar o óleo na cabeça, a cabeça nutrida, ela nutre todo o corpo. Qual é o seu nome? A Lígia já vem aqui, quer me colocar numa sinuca de bico, quer me passar uma rasteira e já fala, ahá, então agora você está falando isso aí que você está falando, mas eu tenho aqui uma perguntinha inteligente para você. E se eu estou com o cafo agravado, eu posso fazer isso? Não, não pode. E o Dinachara Dhyayam, ele termina o capítulo falando claramente, as recomendações que a gente colocou aqui são para pessoas saudáveis. Se você tem o cafo agravado, você não é uma pessoa saudável. Se você tem o vata agravado, você não é uma pessoa saudável. É óbvio que os doshas agravam e apaziguam fisiologicamente ao longo do dia. Então existe um processo de agravamento fisiológico, e existe um processo de agravamento patológico. Então, por exemplo, todo dia de manhã, o capa está naturalmente agravado. Isso é fisiológico. Não tem problema botar óleo no corpo se o capa está agravado na parte da manhã, porque é manhã. Porque a primeira parte da manhã é a parte que ele agrava mesmo. Não tem problema. Se eu estou numa idade de vata dosha, por exemplo, eu já passei dos 65 anos, mais ou menos, eu estou numa idade de vata dosha. Numa idade de vata dosha, eu estou com um vata agravado fisiológico, não é patológico. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oleação, não tem problema nenhum. Se eu estou com uma doença de capa, se eu estou com uma doença de pita, se eu estou com uma doença de ama, não adianta fazer oleação. É contraindicado fazer oleação. Sua pergunta é muito boa e é isso aí. O Dina Chariam, que é a pergunta dela, ele é um procedimento de versos que devem ser seguidos por uma pessoa saudável. Se a pessoa está doente, ela tem que procurar um vaide, um médico e fazer um tratamento, ficar saudável. E aí depois ela faz o Dina Chariam. Então tem muita gente por aí fazendo Dina Chariam para se curar de problemas. Está errado. É erro de conceito básico do Ayurveda. O Dina Chariam e o Yurutu Chariam são obrigações de uma pessoa saudável. E o mais interessante que eu acho que é colocar aqui para vocês, eu tenho uma série lá no Vida Veda, toda quarta-feira, da Vida Verdade de Samhitas, o capítulo 2, que é o capítulo do Dina Chariam, já foi todo lido. Então ele está lá todo, gratuito, no YouTube para vocês. Você pode me ver lendo o Samhita no original em sânscrito, cantando essas coisas muito doidas aqui, traduzindo isso para vocês, o capítulo inteiro do Dina Chariam. Metade do capítulo do Dina Chariam não é sobre práticas ayurvédicas, digamos assim. Essas coisas que vocês olham e acham muito doido, que é uma coisa meio indiana e tal e tal. Metade do capítulo do Dina Chariam são sobre práticas de convivência humana, que as pessoas também não seguem. Então ele fala, por exemplo, lá, que você deveria respeitar outros animais com o mesmo respeito que você tem por você mesmo. Mesmo que eles sejam muito pequenininhos, mesmo que sejam formiguinhas, você deveria ter respeito pelas formiguinhas. Muito louco, né? Você não deveria roubar, você não deveria matar, está tudo isso lá no Dina Chariam. Todo santo dia da sua vida, você deveria ter uma vida que está alinhada, que está de acordo com o que a gente chama de Dharma, que são regras basicamente de convivência social. Eu sei que o pessoal mais religioso não traduz Dharma como regras de convivência social, mas é basicamente isso que é. São regras que você deveria seguir, porque todo mundo deveria seguir, porque se alguém não seguir, dá problema na sociedade. Então a ideia de não cobiçar a mulher do próximo não é para te limitar na sua expressão sexual. É só porque se todo mundo começar, se todo mundo reproduzir esse negócio, começa a dar uma bagunçada no coleto forte. Se todo mundo resolver roubar de todo mundo, vai dar uma bagunçada no coleto forte. Então a gente bota lá umas regras básicas para a gente conseguir ter harmonia social. Mas as regras de harmonia social, elas vão muito além da oleação do corpo. Então uma pessoa que quer seguir o Dinacharya, uma pessoa que quer dizer, eu sou ayurvédico de verdade, ela deveria seguir essas regras de convívio social também. Então se você acorda de manhã, você chuta o cachorro, a cotovela o marido e a oleia o corpo, você não é ayurvédico. Entendeu? Não adianta nós chegar no trabalho e ser uma grossa com o seu chefe, sei lá, ou ser uma grossa com seus empregados, e você achar que você está ao máximo porque você botou a Nutaylam no seu nariz e você fez um Pratimar-Shaná acima de manhã. Serve para nada. Eu rasguei o seu diploma agora, de ayurvédico. Não serve para nada. As regras de oleação e de terapias físicas, elas são muito importantes. São muito importantes. Mas elas não servem para nada se você é uma pessoa horrorosa. Entendeu? Então primeiro tenta ser uma pessoa legalzinha. E aí depois você oleia o corpo. E nem oleia, porque na nossa cultura é muito estranho. Em Brasília eu até recomendo mais oleiação do que no Rio de Janeiro, por exemplo. Porque vocês aqui são muito ressecados, né? E o ambiente aqui é inclemente com vocês. Então a oleiação aqui, ela cumpre um papel social muito importante. Agora, como é a oleiação? Para terminar a sua pergunta. A oleiação é, via de regra, óleo morno em banho-maria. Você não aquece o óleo diretamente. Eu falei isso hoje de manhã no 0800. Está lá no Instagram. Até 8 horas da manhã do dia seguinte ainda ficar lá reproduzindo. E depois a gente bota no IGTV para ficar para todo sempre, até o Mark Zuckerberg tentar tirar esse troço do óleo de novo. Como ele vira e mexe e faz. Então você vai, bota lá o óleo morninho em banho-maria. O óleo tem que estar morno, senão ele agrava o vata. Ponto final. Você bota esse óleo no corpo de maneiras diferentes. Então, por exemplo, não tenho tempo, vou fazer uma oleiação só na minha cabeça. Maravilhoso. Pega uma colherinha de chá de óleo, derrama ele na cabeça e faz um carinho no seu cabelo. Carinho. Oleiação é carinho. Não é? Eu aprendi uma técnica de shiatsu na ilha de Okinawa que eu vou aplicar aqui agora na minha cabeça. Não é isso. Oleiação é você estar nutrindo o seu corpo. Então é você estar tipo, Oi, cabeça. Quanto tempo? A gente não se encosta. Você está aí ainda? Oi, orelha. Tudo bem, orelha? Toma aqui um pouquinho de óleo para você. Tudo bem, nariz? Você está nutrindo o seu corpo de óleo. A palavra para óleo, para oleação, é snehra. Sneha. A palavra sneha significa óleo, mas também significa amor em sânscrito. Então, quando você está dando sneha para o seu corpo, você também está dando amor para o seu corpo. Você está dando nutrição para o seu corpo. Você oleia a sua cabeça, oleia seus pés, oleia a sua orelha e não faz mais nada. Só isso. Isso demora cinco minutos no relógio. Caramba, Mateus, é muito. Dois. Dois minutos no relógio. Cronometer, dois minutos. Se a gente fizer silêncio aqui, dois minutos, vocês vão ver como é uma eternidade. Dá tempo para caramba de você passar óleo em toda a sua família inteira em dois minutos. Se você der dois minutos de 24 horas de atenção e de carinho para a sua cabeça, isso já muda a sua vida totalmente para sempre. Se fosse água, já mudaria a sua vida totalmente. Porque você está fazendo um momento de conexão com um troço que você às vezes não encostou na sua nuca. Tem 15 anos que você não toca na sua nuca. Você nem lembrava que você tinha nuca. Você lembrou agora que eu falei nuca? Você pensou, cacete, pode crer, eu tenho a nuca. Você nem lembrava que tinha uma parte do seu corpo que se chamava nuca. Se você faz isso todo dia, está entrando em contato com você. Um pouquinho. Deixa esse óleo lá uma meia hora, uma hora e tira. Por que a gente tira? Porque quando a gente bota um óleo morno na pele, você faz uma vasodilatação, você dá uma transpiradinha básica. A transpiração para o Ayurveda, Sveda, que a gente chama o suor, ele é um mala, ele é uma excreta, ele é algo que deveria sair do corpo. Mutra, purisha, Sveda, tudo isso são malas. Xixi, cocô, suor. São os três grandes malas do corpo. Tem outros, mas esses são os principais. A palavra mala significa aquilo que não está mais cumprindo função nenhuma dentro do corpo, que deveria sair do corpo. No momento que você bota uma camada de óleo na sua pele, você abre os poros e você começa a suar. O suor elimina a toxina. Só que a toxina está saindo da pele e tem uma camada de o que em cima desse suor? De óleo. Se você não tira o óleo, o que o seu corpo faz? Volta a absorver as toxinas. Qual é o objetivo? É porque Shiva mandou tirar o óleo? Não, é óbvio. É fisiologia humana básica. Você botou o óleo, você fez uma camada protetora em cima da pele. Aí você eliminou a toxina, porque você tem que tirar o óleo, porque senão o seu corpo pega a toxina toda de volta, que não é o que você quer. Essa lógica é a mesma para aquela da boca que você fica 20 minutos depois de você. Você pode ter esse caminhão? Como você chama? Patrícia. Patrícia pergunta, essa é a mesma lógica da boca, daquela terapia que você bochechou e aí você depois tem que cuspir? É. Só que a terapia que você bochechou e que você depois teve que cuspir, não é só bochechou e depois teve que cuspir. Ela tem mais uma etapa que está faltando aí. A gente chama ela de Kavala ou Gandusha. Essas duas terapiazinhas. Kavala e Gandusha são duas maneiras de você botar óleo na sua boca e bochechar. Na verdade, uma delas só é de bochechar. Kavala é quando você bota óleo na boca e deixa ar para você poder circular o óleo na boca. Gandusha é quando você bota o óleo na boca até a borda da boca. Você está tão cheia de óleo na boca que você não consegue mexer o óleo na boca. Isso é uma terapia ayurvédica também que a maioria das pessoas nem sabe nem faz essa diferença. Quando é que você cospe o óleo? Você cospe o óleo quando você segurou ele tanto que você começou a lacrimejar e ele está desconfortável para você. Isso é um Lakshana. É um sinal do corpo que o óleo acabou de fazer o efeito que ele tem que fazer. Aí você cospe o óleo e você bochecha com água quente. O final do Gandusha e do Kavala é um bochecho com água quente para tirar o excesso do óleo. É a mesma coisa que a gente faz na pele quando a gente faz Snana, quando a gente toma banho. Quase sempre que você botar óleo você vai tirar o óleo depois. Quando você faz Oil Pulling você não está fazendo Kavala e Gandusha. Você está fazendo Oil Pulling que está na moda agora. não é Dinacharya estrito senso Ayurveda. Quando você faz Net Pot Jalaneti isso não é Ayurvédico típico. As pessoas também caem da cadeira quando eu falo isso. Isso é uma prática do Yoga uma prática ótima. Todos os Dautis do Yoga são maravilhosos. Eu tenho nada contra eles mas Ayurvédico não é. Não está lá escrito nos Samhitas por exemplo e não é recomendado por uma visão fisiopatológica Ayurvédica. Você não deveria botar água quente com sal todos os dias nos seus sinos. Não deveria. O que a gente faz dentro do Ayurveda é prata e marcha nácea. A gente bota óleo nas cavidades e não água. Só dando mais uma pincelada. Então terminando você botou o óleo na pele deixa ele 30 minutos a 60 minutos. O que você faz com o óleo na pele? Atividade física. Viaia. por que você faz atividade física com óleo na pele? Para suar. Exatamente. E por que você bota o óleo para fazer atividade física? Você faz atividade física para aumentar o suor que é o que você quer mesmo fazer mas mais importante ele vai e volta tá? Você bota o óleo e você quer suar você faz atividade física para suar mas por que você bota o óleo para fazer atividade física? É a pergunta mais dificinha. Por que você precisa do óleo para fazer atividade física? Para não aumentar muito o vata? Para não aumentar muito o vata. Atividade física viaia má é um tipo de processo que agrava naturalmente o vata. Quando você bota o óleo morno na pele você evita com que o vata agrave muito. Olha que maravilha. Então ela cumpre as duas funções. Você suou com a atividade física eliminou o monte de toxina chegou em casa toda besuntada de óleo suado e nojento o que você tem que fazer? Tomou um banho. Snana. Aí você chega no banho e tira o excesso de óleo. Na visão ayurvédica por que a gente bota o óleo e tira o óleo? Matheus, isso não faz sentido nenhum. Você botou o óleo na pele aí você tirou o óleo do banho. Ele não cumpriu nenhuma função no corpo. Vocês são um bando de burro estão fazendo esse troço há 5 mil anos errado. Por que você bota o óleo e tira o óleo? Para tirar o excesso ele vai nutrir a pele vai absorver porque o óleo absorveu o resto de óleo. Parte parte da sua da resposta é essa. você passa ele porque você vai suar vai absorver o que tem que absorver não vai absorver o que tem que absorver depois você bota ele para fora. Maravilhoso. Ela falou também ah, por causa para tirar as toxinas maravilhoso. Mas tem mais um tequinho um dadozinho aí que é importante. isso é uma consequência natural mas que não é muito boa porque ela falou hidratar porque Brasília é muito seco. Hidratação da pele na verdade ela não é de fora para dentro ela é de dedo para fora. Então quando a gente está tentando melhorar a hidratação de um ponto de vista ayurvédico a gente hidrata o corpo dentro. Então você tem glândulas sudoríporas e glândulas sebáceas e elas vão nutrir o corpo de dentro para fora. E a função da pele é essa mesmo. A função do suor é hidratar a pele de dentro para fora. Então a hidratação ela nunca é de fora para dentro se a gente está fazendo ela de maneira adequada. Você passa o óleo faz atividade física atividade física agrava o vata aí depois de atividade física você agravou o vata você vai lá e você toma o banho. Mas por que você bota o óleo e tira o óleo? Eu já expliquei que tira toxina mas por que você tá bom vamos lá então melhor por que que eu não tomo um banho como vocês fazem passo sabonete e depois passo óleo não ia ser melhor não é isso que vocês fazem? Vocês entram no banho passam o Dove ou sei lá o que que é que vocês passam na pele e aí depois vocês passam hidratante da Monange não sei se ainda existe isso. Ninguém mais passa hidratante de Monange vocês passam o que que é? É leite de rosas não tem mais leite de rosas? Então não sei o que vocês passam leite de magnésia não é também da idade? Sei lá o que que vocês passam é o creme da Victoria Secrets sei lá é isso Strawberry Cheesecake da Victoria Secrets alguma coisa dessas aleatória é isso que vocês fazem vocês entram no banho passam sabonete tiram a oleosidade natural da sua pele que é feita pelo maior fabricante de óleo feito pra sua pele sob medida que existe que é o seu corpo vocês tiram a oleosidade natural da sua pele depois vocês substituem por uma oleosidade fabricada por um engenheiro químico lá da Johnson & Johnson de quem quer que seja quando eu boto o óleo primeiro eu protejo a oleosidade natural da sua pele eu boto uma camada de óleo em cima da sua camada natural de óleo e aí quando eu tiro o óleo que óleo que eu tirei? o óleo que eu botei o que que sobra ali? o seu óleo que é o melhor óleo a pessoa pergunta qual é o melhor hidratante que tem? o melhor hidratante feito sob medida pra você? orgânico, local, vegano lac-free o que mais que tá na moda hoje em dia? tudo isso é o óleo que as suas glândulas sebáceas fazem pra você olha que maravilha você tem um produtor local, orgânico, vegano plant-based não sei o que lá feito pra você na sua pele e o que que você faz? você passa um sabonete tira o óleo que foi feito pra você e bota um óleo lá feito por um fabricante de óleo que tem dimetil triclosano demetil um monte de palavras metil zetil zetil 2, 3 metil zetil você acha que isso é melhor pra sua pele do que a sua oleosa ideia de natural não rola, entendeu? aí, ah Matheus isso que você fala um monte de obviedades eu queria vir na sua palestra pra gente aprender coisas novas diferentes interessantes sexys e você ficar aí falando um monte de coisas óbvias você fica falando só coisa que é bom senso é exatamente isso que eu faço é isso que eu faço